Salve galera, Badão na área! Trazeram aí um vídeo bonuzinho aí, um vídeozinho pra gente dar uma descontraída e pagar uma promessa aí que eu fiz pra... pro grande Guile aí, nosso querido amigo Guile Então Guile, beijo grande pra você Agora vamos jogar aqui um Street Fighter só pra tirar uma onda porque... Pra confessar né, mas eu sou uma portarinha em jogo de luto, tá certo? Não pense que isso aqui vai ser um passeio no parque, tá ligado? Mas vamos nessa, se você não se inscrito, por favor desce e se inscreve aí no botão de inscrever-se Balança o sininho pra receber todas as nossas notificações E já deixa o like pra fortalecer nosso trabalho aí no YouTube Na descrição temos várias redes sociais pra vocês acompanhando o meu trabalho aí pelas interwebs Pra receber as coisas diretamente no seu feed de notícias aí no Facebook No Instagram, no feed do Instagram, no TikTok Tem grupo do WhatsApp, tem grupo do Facebook, tem fanpage no Facebook Tem um monte de coisa aí, é só acompanhar Sempre tem conteúdo, bônus aí de qualidade E eu aviso quando eu tô postando nossos vídeos aqui no YouTube Então, sem mais delongas, vamos aí pra Super Street Fighter 2 Lembra a abertura do Alpha né? Solta a vinheta Galerinha, como esse vídeo tem a premissa de ser uma coisa mais rápida Eu tô com o tempo bem limitado A gente vai jogar, pra variar, a versão de Super Nintendo Porque eu amo Super Nintendo Cês sabem, Super Nintendo pra mim é vida Não que a versão de Mega Drive não seja boa Mas isso aqui abre um precedente muito legal pra próximos vídeos Onde a gente pode pegar outros personagens pra jogar Na versão de Mega e de Arcade Então fico aí, deixo aí a minha dívida futura com vocês De trazer as versões de Mega e de Arcade Pra gente dar uma comparada E depois eu fecho aí esse arco de vídeos de Super Street Fighter 2 Com uma análise aí de quais as diferenças e do que eu achei Então vamos começar com o de Super Nintendo Que é o que eu já manjo É mais fácil Vamos nessa Ah, esse barulhinho da Capcom Me chama pro berço, tá ligado? Pra na infância Tem cheiro de juventude Eu lembro que o meu pai tinha um pôster do Super Street Fighter New Challengers, né? É esse que a gente tá jogando Que até onde eu sei É a última versão Lançada pro Super Tem o Hyper Fighting Tem outras versões aí pra Arcade Mas aí a gente pega a última versão de cada um deles, certo? Bono Vamos que vamos Eu nem vou mexer no... Aliás, deixa eu só ver Como estão os controles Vou te confessar uma coisa Pra mim, esse barulhinho E esse barulhinho Opa Esse aqui, ó Caralho, cara, mano Pra mim, é o... Olha Não tem barulhinho Não tem som de efeito melhor Em todos os jogos que eu já joguei até hoje É o barulhinho que eu mais gosto De troca de menu E aceitar a menu Aceitar entrar em algum lugar No menu e tal Beleza? Vamos ver se eu consigo zerar essa patota aqui Detalhe que por muitos 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 anos Eu só sabia jogar com personagens que eram A lá Ryuta, ligado? Eu preciso Desativar Essas notificações, cara Porque eles ficam aparecendo Fica Blum Blum O pessoal já falou no vídeo Pô, eu tô assistindo o seu vídeo Daqui a pouco vem um blum E eu acho que é o meu celular que tá tocando Eu não sabia jogar com personagens como o E-Ronda, por exemplo O Galee ou Blanca Sabia fazer o basicão Basicão, basicão Puta, T-Hawk, mano Começar com o T-Hawk é bom E não é, né? Então, por exemplo, esse Cus-cus Que o pessoal fala Eu só aprendi a fazer depois de velho Não, solta, 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 solta Olha o filho da puta Tá, vai Toma Você vê que o primeiro desafiante já me deixou com uma pirulha de vida O T-Hawk Eu tenho uns personagens que eu tenho muita dificuldade de lutar O T-Hawk é um deles, mano Eu chamo de T-Hawk, tá? Porque é T-Hawk Não sei o nome dele Filha da mãe Eu apertei o botão Quer dizer, eu apertei o gatilho errado, né? Sai, mano Olha Ele tirou Eu tirei nada dele Acertei um soco nele Você perdeu Você perdeu Você perdeu Eu acho que essas vozes agora pro Super Nintendo nessa versão já ficaram legal Toma 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 E era uma coisa mó simples, né? toquei mano. USA! Essa música é top mesmo. Toma! Já era, só na... Quando eu era moleque, eu chamava esse golpe de golpe da vassoura, porque naquelas TVs antiga parecia que ele pegava uma vassoura e ficava dando assim no maluco. Coisa de criança, né? Da hora. Legal que tem várias versões desse cenário do Ken, né? Ah! Desgraçado! Hum, errei. Eu não tô conseguindo dar aquele golpe de sumô nele, mano. Toma! Toma! Ah, dá a Shoryuki na minha frente. O barco do New World Warrior, uma coisa assim. É outro barco que tá lá atrás no cenário do Ken. Eu acho muito legal que tem essas modificações, né? O pessoal fala, ah, jogo antigo, o bom de antigamente que não tinha DLC. O que que a Capcom tava fazendo com o Street Fighter? Que tem mil Street Fighters 2. Hum... U-U-U-S-S-R! Vai! Sai, mano! Sai, mano! Toma! O Zangief é aquela coisa, se ele segurar, se ele agarrar, acabou o jogo. Ele no final é uma desgraça também, se eu pegar ele por último. Hum... O Zangief é aquela coisa, se ele segurar, 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 se ele segurar. Eu não vi se nessa versão está como a Rússia está como União Soviética ainda, porque tinha isso. Ah, agora é o carro, né? É, sabia. Ah, agora tem que ir do outro lado. Com o Erron era facinho fazer esse aqui, agora o dos Barris vai se lascar quem fez a dos Barris, porque eu até hoje não sei fazer aquele lá. DJ! É, ó, tá como União Soviética. Também gosto, mano, gosto muito desse personagem. DJ Jamaica, e a música é mó. E ele é safado também, viu? Que dedo a ponta. Eu queria muito saber daquele golpe de sumô, que ele sobe e desce. Dá a sentada, monstro. Hum, boiola. Eu lembro que era segurar pra baixo, pra cima e chute, mas não tá saindo dia nenhum. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Como eu disse, eu não sou muito bom de jogos, de luta, seja qual for. T-King, então, é só uma negação, cara. O Street Fighter ainda joguei um pouquinho. Eu acho que ele é mais fácil que T-King, né? Posso estar falando besteira pra quem entende, mas eu acho que ele é mais fácil que o T-King of Fighters. Mas T-King, eu realmente não manjo nada, 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 zero, zero. O que eu gosto muito é que esses jogos de luta, eles têm umas histórias até que profundas, mano. Por simples fato, tipo, cada um tem uma motivação e pá e tal. Hum, Fei Long. Esse personagem foi inspirado no Bruce Lee, todo mundo sabe disso. E ele reside em Hong Kong, mas não é China, é Hong Kong. E eu acho ele, o cenário desse cara, um dos melhores. Há música, então? Hum... E acho muito legal que, tipo, a primeira vez que você joga aqui, os bichos estão tudo lá, né? E do nada... Muito legal. É, ó, não sai, mano. Ó, não sai. Eu não consigo fazer aquele barulho que ele pula no adversário. Vai, sim. Toma! Acho da hora que ele dá um tapa... Tá, mano. Imagina a Honda nesses campeonatos de tapa hoje em dia, mano. Olha o tamanho da mão do bicho, velho. O bicho é bom de tapa, mano. Vai, sim. Vai, com essas graças, vai. Mortal Kombat, então, cara. Mano, nem me peçam pra jogar porque eu não passo do segundo carinha, mano. Eu acho... Pô, o pessoal pode falar, ah, mano, tem jogo de luta muito melhor hoje pra você jogar do que Street Fighter 2. Beleza. Mas, mano, os Mortal Kombat das antigas eram muito roubados. A máquina era muito roubada, velho. A máquina era muito roubada. A máquina era muito roubada. A máquina era muito roubada. O que você fez isso? Não, não, não. A máquina era muito roubada. Ele era muito roubada. Vai, sim. Inferno! É, eu percebi que eu perdi máquina. Muito obrigado por me dizer que eu perdi. Vamos lá! Boa! Agarrei! Ai! Seguir é fogo, tem que botar pressão. Olha lá, aí fica... Agora é quem? Ah, é os bloquinhos agora. Agora tem que... Para! Agora é do outro lado. Olha lá. Esse... Essa é uma das músicas que eu mais gosto. E é um dos cenários mais bonitos. Caraca, mano! Tô falando? Ela não fez nada. Ela só bloqueou todos os meus ataques. Tipo assim, pula, pula e soco. Tá no chão, chutinho. Ela só fez isso. E ela ganhou. Agora ela fez alguma coisa. Ah! Maledita! Maledita! Ah, eu achei que ela ia vir pra frente. Pula não! Pula não! Pula não! Vai! Não! Pula não! Toma! 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 Pula que nem uma louca! Vai! Beleza! Olha! Tem como Vamos lá Acho que eu não cheguei nem no sagate Vai 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 Toma Hum Olha lá Vai Vai Essa tela do, é, da alcinha é muito legal também, acho muito linda. O deus que tá sentado lá, pra quem não sabe, é... Espera aí que eu vou lembrar o nome. Até o final do vídeo eu lembro do nome. God Ganesha Ganesha É filho de Shiva O destruidor E na Santíssima Trindade Hindu, teria Brahma, o Criador, Krishna, o Mantenedor e... Ah, não. Ainda bem que eu não dei. Vai, Yoga Fire. E Shiva é o Destruidor. E ele é filho de Shiva, Ganesha. Aí conta a história que... Bom, tem uma história como ele ganhou essa cabeça de elefante. Ele não tinha originalmente. E ele seria tipo um deus da prosperidade, tal, não sei o que. Detalhe que diz a plot do jogo, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é isso. Os crânios que o Dalsim usa são de crianças que morreram de fome na Índia. E o lance dele estar participando do torneio é pegar o dinheiro para alimentar essas crianças. Dalsim é um dos poucos que tem uma motivação genuinamente pura. Legal que o... Até uns tempos atrás o Mike Tyson não sabia que o Balrog era inspirado nele. Vai! Eu tomo, mas você toma também. E contaram pra ele. Contaram pra ele. Agora ele sabe. Fora que tem um lance da versão americana e japonesa, que na americana ele chama Balrog. Na japonesa ele chama Mr. Bison. Mas acharam que ficaria muito parecido a fonética e trocaram pra ele não perceber, assim, né? Com medo de tomar um processo, alguma coisa assim. Vai! Boxeador não pula! Me assusta o fato do Balrog ter sido fácil. Eu gosto muito da música. Comecei a aprender a apreciar muito. Olha a foto do Balrog. A foto do Mike Tyson no paralelo ainda. Ah, ela vai uma agir de nós pro barril. Olha. Olha. Eu não sei fazer isso no barril. É. 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 Como que fala? É oficial. Ah, agora acho que eu peguei o jeito. Aê. Boa. Até que foi bem, até. Não consegui, mas já foi muito melhor do que já foi um dia. Vamos de original. Vamos de Ronda Vermelho. Essa pintura do Ronda seria pra ilustrar os antigos samurais, né? O sumô tem essa premissa, né? De... Não seria imitar, não tinha que imitar, mas... Seguiu o exemplo aí dos antigos samurais japoneses. Não, de samurais espanhol, né? Vai. Maldito. Esse velho é, mano. Para de pular, demônio. Encostei. Boa. Boa. Come on. Essa rasteira dele é foda, que ela é grande, mano. Vai. Furno. Vai não. Como que eu esquivo disso? Não esquivo, né? Eu acho que eu tinha agarrado ele, ele não me agarrou. Come on. Oh Hum, eu tenho que tomar cuidado agora Ah Doce vitória Eu tenho que tomar cuidado que ele comece a fazer isso aqui, ó Quando ele tá perdendo, ele fica pulando de um lado pro outro Pra ficar tentando... Igual pro rasteiro, igual pro rasteiro, igual pro rasteiro Ele é sujo, o Vega é sujo O Vega é um dos personagens que eu não tenho arrependimento nenhum de sentar o cacete nele, mano Agora Meu antigo rival Sagat E detalhe que esse Buda, né O Siddhartha Gautama, o Buda histórico Ele tá, tipo, deitado porque ele tá na época da história dele Onde ele foi envenenado, se eu não tô enganado Pelo primo dele Que tinha inveja dele por ele ser o Buda Né, tipo, ser um monge Na verdade eu não sei se ele tinha essa compreensão de que ele era um Buda Mas por ser um monge, respeitado, venerado E aí ele envenena Siddhartha E ele tá deitado porque ele já tá nessa época onde ele tá... Perto da morte Ah, demônio Vai Vai com esse Tiger aí Estão quase 30 anos de Tiger na minha cara Seu safado O que é esse? O que é isso? O que é isso? Piper! 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 Nossa, ele não acertou ali porque ele não quis, mano. Detalhe que tinha uma lenda que falava que dava pra pegar essas pedras que estão no cenário do Sagat e tacar nele, mas... Era só boato mesmo, era só história de fliperama. Piper! 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 Se você pula... Ele pula. Se você fica no chão, é Tiger. Piper! 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 É a melhor coisa que tem na vida Comer e com os amigos Poder aproveitar os bons momentos com os amigos Fica a lição aí do nosso mestre E-Honda E aqui ele parece que tem um dojo, né? Então ele ensina sumô e outras coisas aí pros seus alunos, né? Mas na série Alpha ele tem uma casa de banhos Que na verdade ele tem mesmo na plot Não mostrou aqui, mas na plot ele tem uma casa de banhos no Japão Então, arigatou gozaimasu Muito obrigado por ter visto esse vídeo O meu nome é Bodão, vou ficando por aqui Me despeço de vocês Beijo grande E até a próxima TOS PAINTS! TOS PAINTS!